Olá, olá a todos, a todas, o canal O Que Rola na Geronto, de novo, num novo episódio aqui, agora, um assunto impressionantemente importante. Nós vamos falar de slow medicine. Slow medicine, ou vou falar aqui, vamos dizer, em tradução meio livre, medicina sem pressa. E é um assunto muito importante, inclusive, na vida das pessoas idosas, dos velhos aqui, como todos que estão nessa tela aqui, que vocês estão vendo, todos já temos idade. E nós vamos aqui conversar com uma pessoa que eu conheço desde 1988, e que é um dos que trouxeram a slow medicine para o Brasil. É o José Carlos Aquino Velho. José Carlos, eu vou falar rapidamente o que ele é, mas ele só, ele falou para eu falar só um pouquinho, ele pediu para eu falar que ele é médico geriatra pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e ele é o editor do site Slow Medicine Brasil, que eu acho que todo mundo poderia depois revisitar. Então, na verdade, o José Carlos Aquino, de Campos Velho, ele é médico geriatra, e também, antes, clínico geral. Ele é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ele está lá no Rio Grande do Sul, neste momento, em Santa Maria, com todo aquele problema. Ele se formou em 1984 e se especializou em geriatria e faz atendimento ambulatorial, emergências e assistência domiciliar. Ele tem várias coisas de que ele gosta, como música, cinema, arte, literatura, e isso ele coloca que é especialmente importante na formação do médico e dos profissionais de saúde. O José Carlos tem um lado que é muito interessante. Ele pratica Tai Chi Chuan, há 11 anos. E ele também fez uma pós-graduação em Práticas Corporais de Medicina Tradicional Chinesa, com foco em Tai Chi Chuan, da família Yang, pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. A escola é chamada USP Leste. E eu gostei, José Carlos, que colocou aqui, o caminho bastante. Já passei por inúmeras trilhas na vida, reais e metafóricas. José Carlos, nesta sua apresentação, eu queria te dar a palavra, antes de fazer a primeira pergunta, para você também se posicionar aqui no canal e dar um alô aqui para os nossos ouvintes e assistentes. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Edna. Boa noite, Marília. Eu estou realmente muito feliz de estar aqui no programa O Que Rola na Geronto. Eu acompanho desde o começo dos primeiros programas e vejo esse esforço que vocês têm feito de manter assuntos de muita importância e de uma enorme amplitude no que se refere ao envelhecimento, o que não é simples. é você resgatar questões, às vezes, que vão desde questões jurídicas até questões habitacionais, passando por todas as questões da área da saúde e de políticas públicas relacionadas ao envelhecimento. Então, eu me sinto muito feliz e orgulhoso pelo convite de poder conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu venho me dedicando nos últimos anos, que é a divulgação, o entendimento e a divulgação das ideias da Slow Medicine aqui no Brasil. Eu acho que eu posso dizer assim que até hoje em dia vai até um pouco além da divulgação e do conhecimento, é a criação de uma série de proposições que se colocam aí de uma maneira... Eu gosto desse termo, embora às vezes ele não seja disruptiva dentro da medicina contemporânea. Então, estou muito feliz de estar aqui. E essa minha introdução que você fez, ela é exatamente isso mesmo. Eu sou essencialmente um clínico que me especializei, nos especializamos praticamente juntos, né, Sérgio? E que procura entender a geriatria como não só uma especialidade médica, mas uma forma de enxergar a medicina e o trabalho multiprofissional e interdisciplinar que traga realmente a perspectiva de uma qualidade de vida melhor para os idosos, né? Focando naquelas questões da autonomia, focando naquelas questões da independência, que eu acho que muitos já devem ter sido conversados, e que eu acho que a Slow Medicine, dentro desses conceitos que ela propõe, ela pode realmente contribuir. E a coisa da medicina sem pressa é engraçada, porque ela, na verdade, não é tão por acaso assim, sabe? A primeira expressão para a tradução de medicina sem pressa foi medicina lenta. E a medicina lenta não me parecia, assim, um termo que desse conta da abrangência que a Slow Medicine propunha. A Slow Medicine, na verdade, ela é uma vertente, né, de um movimento maior que é o movimento Slow Food. Ô, Zé Carlos, você já está entrando no que eu queria te perguntar, então eu já te pergunto, e se você continua, o que é Slow Medicine? Essa, então, é a primeira pergunta. Você já está falando, pode continuar. Então, está aí uma coisa que... Existe um conceito de Slow Medicine, né? Que é um conceito que um grupo norte-americano trouxe, mas ela, muito mais do que um conceito, é um conjunto de princípios e uma filosofia de trabalho que procura trazer para a prática médica uma forma mais humanizada de proporcionar o cuidado. E, nesse aspecto, algumas especialidades médicas se beneficiam extremamente com esse olhar. Entre essas especialidades, a gente pode afirmar, sem dúvida nenhuma, que a geriatria é uma delas. E eu entrei na Slow Medicine através da geriatria. Foi uma coisa muito... muito... peculiar, assim. Eu só vou contar a história da medicina sem pressa antes, porque, um dia, quando eu falei em Slow Medicine, para um amigo meu jornalista, ele me disse assim, tem que ter uma tag, tem que ter alguma coisa que chame as pessoas. E aí eu falei da medicina lenta, e eu falei, cara, medicina lenta não dá, porque a coisa pode ficar meio esquisita, assim, sabe? Tem dois ambulatórios, né? Tem o ambulatório da medicina lenta e tem o ambulatório da medicina rápida. Lá na medicina lenta, os caras são legais, esse ouro, isso, aquilo, mas demora para burro, né? E já ali na medicina rápida, você vai lá e faz todos os exames rapidinho, é atendido e pega teu remédio e vai embora. Então não podia ser assim, né? E a medicina sem pressa, ela veio com outro... Eu estava dirigindo, indo para o hospital, e falei, poxa, uma tradução para Slow Medicine, uma tradução que não seja uma tradução literal, pode ser a medicina sem pressa. E eu descobri alguns anos depois que um médico daqui de Porto Alegre, daqui do Rio Grande do Sul, doutor Flávio Kanter, havia escrito um artigo para o jornal Zero Hora, onde ele escrevia assim, fala-se de uma Slow Medicine, uma medicina sem pressa. Foi a primeira vez que esse termo foi divulgado na mídia brasileira em 2012. Então essa questão é bem interessante, né? Daí veio essa expressão medicina sem pressa, que a gente acabou absorvendo, e hoje ela realmente conseguiu fazer uma parte bastante troncular do conceito do movimento. Mas, assim, falando, realmente é uma forma de medicina que basicamente ela busca fazer com que o tempo tenha um papel essencial dentro da prática médica. Então a gente acaba criando, sabe, Sérgio, alguns conceitos que nos facilitam o entendimento. A Sociedade Italiana de Slow Medicine, que foi a primeira sociedade que foi fundada de uma maneira formal, em 2011, em Torino, e eles tinham um vínculo bastante profundo com a questão do movimento Slow Food, que já vinha se estruturando já desde a década de 80, de 1980, né? Eles criaram um manifesto. Esse manifesto propunha uma medicina que eles diziam sóbria. E o que que queria dizer uma medicina sóbria? É uma medicina onde fazer mais não significa fazer melhor. Onde você agir de uma maneira gradual, de uma maneira proporcional, de uma maneira ecologicamente adequada, evitando desperdício e respeitando as questões de sustentabilidade, são importantes. Eles propunem também uma medicina respeitosa, que falava do respeito aos valores, às expectativas, às decisões e às escolhas das pessoas nos seus diferentes momentos de vida. E, por fim, uma medicina justa. Porque de nada vale uma medicina que sobra e respeitosa apenas para alguns. A gente está aí dentro de um grande movimento da Organização Mundial de Saúde, que é o foco da nossa década, né? Que é a saúde para todos, né? Então, uma medicina justa, ela só vai ser justa se todos tiverem acesso a uma medicina com essa qualidade, com essas características. Esse manifesto, então, foi produzido em 2011 lá pela Associação Italiana de Slow Medicine, que hoje é uma organização não governamental. e ele foi traduzido em seis idiomas, né? Inglês, português, espanhol, francês, alemão e italiano, obviamente. ele é uma das coisas que embasa a Slow Medicine, sabe? Ao mesmo tempo, um grupo holandês fundou um instituto que eles chamavam Instituto Holandês de Slow Medicine. E o Instituto Holandês trouxe dez princípios para a prática médica que eles consideravam importantes para estruturar a prática da Slow Medicine. E aí eu trago uma questão, sempre que os princípios são bastante fáceis de serem encontrados, inclusive, no site, e a gente pode ir pontuando alguns em alguns momentos, mas são dez princípios que transformam a Slow Medicine não numa coisa teórica ou numa discussão que se dá longe da prática clínica. Não. Os princípios da Slow Medicine, quando diz assim, olha, o tempo é o ponto fundamental onde a gente ampara a prática da Slow Medicine, o tempo enquanto presença da presença do médico junto ao paciente ali ouvindo a sua história, ouvindo, revendo o seu ambiente social e familiar, procedendo a hipóteses diagnósticas, ouvindo, tentando entender a escolha desse doente, amparando ele dentro de decisões compartilhadas. Então, eles criaram dez princípios que ajudam muito a colocar a Slow Medicine dentro dessa perspectiva prática. José, antes de você entrar nos princípios, a gente quer muito que você detalhe esses princípios. Eu só queria que, assim, você contou pra gente um pouquinho como surgiu, como ela foi se desenvolvendo, mas eu queria que você trouxesse pra gente um pouquinho, a gente está num mundo cada vez mais rápido, isso tudo neste mundo é cada vez mais rápido, é cada vez mais short, mais curtinho, as pessoas não têm mais paciência ou tempo pra lerem as coisas, pra fazer exatamente o que você está colocando, que é de ter esse tempo para as pessoas, etc. O que motivou, traz pra gente o que motivou esse grupo a trabalhar nesta direção que ela, eu não vou dizer que ela é antagônica, mas ela vai em paralelo com uma rapidez deste mundo novo que vivemos hoje, que é cada vez mais presente. O que motivou esse grupo nessa direção? Então, essa pergunta é bem interessante, porque legal se a gente fosse Jesus Cristo, que a gente vinha trazer a verdade e eu mesmo trago a verdade e assim eu me amparo naquilo que eu imagino que eu seja a verdade e trago ela. Mas não, essas coisas foram se criando através do trabalho colaborativo de pessoas que a gente pode dizer hoje do mundo inteiro, com especial a preço, com uma especial expressão da Itália no começo disso. porque o Carlo Petrini, que foi esse jornalista e ativista italiano que fundou o movimento Slow Food, lá na Itália, na Piazza di Spagna, que é um ponto icônico lá da capital italiana, foram fundar um restaurante de fast food lá, né? E aí os caras abraçaram a praça e disseram assim, não, aqui na Piazza di Spagna não vai se fundar um restaurante de fast food. A gente aqui na Itália tem uma cultura culinária enorme, a alimentação pra gente tem um papel assim, social, familiar, cultural, a produção de alimentos, os nossos alimentos tradicionais são essenciais, aqui não é lugar de fast food. Bem, o restaurante de fast food foi inaugurado, mas de qualquer maneira o movimento aconteceu e a partir de 1989, depois de uma reunião em Paris, onde eles criaram o movimento Slow Food também baseado num manifesto que propunha um alimento bom, limpo e justo, onde a questão estava relacionada também à produção do alimento, à distribuição do alimento, não se baseava só naquela questão de você ter um restaurantezinho maneiro ali com o dono plantando os ingredientes no fundo do quintal e demorando um tempão não, era muito mais do que isso, era um movimento político, tanto que eles dizem que alimentar-se é um ato político, né? com o pessoal da Slow Food. Um cara chamado Karl Onorre, eu acho que ele teve um papel importante, ele é um jornalista britânico, ele pelo menos mora hoje em Londres, ele um dia ele estava, recorda num livro dele que chama Devagar, o nome do livro, que ele estava um dia numa praça, numa cidadezinha no interior da Itália, deitado ali na juventude dele, vendo o tempo passar, as pessoas fazendo, levando aquela vida dela tranquila numa cidadezinha no interior da Itália, e disso ele vira pra 20 anos depois, ele na fila de espera do aeroporto, esperando o avião, tentando dar um jeito de passar na frente, porque ele tinha pressa pra resolver coisas, e aí ele descobriu um livro que falava de histórias de Ninar em um minuto, né, porque ele queria chegar em Londres, encontrar o filho dele, mas ele teria que dar uma atenção pro filho, então ele diz assim, pô, histórias de Ninar em um minuto é o que eu preciso pra resolver minha vida, né, e quando ele chegou em Londres e viu o filho dele esperando ele, ele disse, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Sabe, o que que eu tô fazendo na minha vida assim? Pra onde tá me levando toda essa questão da pressa? E aí, então, o Caôno Rê ajudou a apontar pra que essa questão da pressa e da velocidade talvez estivesse comprometendo profundamente a qualidade da vivência que as pessoas tinham das coisas. E a partir daí, o Caôno Rê teve um papel importante nesse sentido porque ele conseguiu evidenciar e estudar e explorar várias áreas da vida que precisavam talvez de um processo de desaceleração que iria na corrente contrária àquele processo habitual que tava acontecendo que tudo tava ficando mais acelerado. Com a chegada da internet, posteriormente, com a chegada das redes sociais, as coisas foram tomando uma velocidade e a gente não conseguia mais realmente dedicar o tempo que as coisas mereciam pra que elas fossem efetivamente avaliadas de sua forma adequada. e em 2002, um médico chamado Alberto Dolarra, um cardiologista italiano, ele chegou a escrever um artigo que chamava um convite à slow medicine, que ele dizia assim, olha, eu acho que essas coisas que o o pessoal da slow food tá trazendo, elas também podem ser trazidas pra dentro da medicina. Tem algumas situações em que o tempo pode ter um papel muito maior, melhor em termos de resultados do que a tecnologia e a pressa. E aí ele citava algumas situações, por exemplo, os cuidados paliativos, por exemplo, a decisão de um transplante, o preparo para um transplante, por exemplo, o pós após a ocorrência de uma intervenção coronária, por exemplo, ou seja, qual é a se o indivíduo chegando no hospital tabagista, estersado, hipertenso, diabético, com dor no peito, suando e a pressão caindo, qual é a abordagem da medicina, da fast medicine, vamos dizer? esse indivíduo provavelmente vai ser submetido ao cateterismo cardíaco para desobstruir aquela artéria. E qual seria a abordagem da slow medicine numa situação como essa? Exatamente a mesma, porque ali a questão é salvar uma vida. Mas e depois? depois que esse indivíduo saiu dessa situação de urgência em que a modificação de hábitos de vida, a aderência a um esquema de tratamento a longo prazo, a modificação da forma como ele se comporta frente ao trabalho, à família, isso não é mais com pressa que se resolve. Isso é slow. Deixa eu te perguntar, José, que eu estou aqui ficando incomodada com algumas coisas. Na verdade, esta medicina sem pressa não é o tempo que se dedica ao atendimento, mas é a sabedoria. Veja se eu estou compreendendo que eu acho que isso que para a gente e para mim que estou nesse processo de aprendizagem, inclusive aqui eu tenho um conceito que é uma prática baseada em sabedoria que compreende as necessidades de cada paciente e busca nas evidências científicas que possam ajudá-lo. Aí, falando de Brasil, falando de SUS, eu pergunto, dá para fazer medicina sem pressa em consulta cujo tempo médio destinado à consulta é 15 minutos, como é que na prática isso funciona? E aí, no bloco, na pergunta anterior, você já ensaiou que ia falar de alguma coisa de princípios desta medicina. Na verdade, a minha questão é muito prática. Como que ela se dá na prática? Você que é o médico que trabalha, por exemplo, estou vendo que várias pessoas nos escutam aqui, no SUS, que tem uma produção, uma meta, uma cota para atender as pessoas. Como isso se faz? Na verdade, a gente está falando não é o tempo destinado, mas é aquilo que se aplica. Você deu o exemplo do sujeito que chega com dor no peito, o procedimento é o mesmo de salvar a vida. Mas e esse depois como funciona? E fala pelo menos três princípios que sustenta essa minha pergunta que eu lhe fiz. Fui clara? Foi bem clara. Eu acho essencial. Você sabe que essa sempre foi uma pergunta que vem à tona. O tempo que a gente tem, como a gente vai poder fazer? É que às vezes, quando eu falo em evitar desperdício, eu vou te dizer que às vezes é mais fácil fazer medicina sem pressa com menos recursos do que com recursos em excesso. Por quê? Porque às vezes eu recentemente atendi uma jovem que veio com um caminhão de exames. Quando eu estou falando de um caminhão de exames, eu não estou sendo eu não estou sendo exagerado. Era um caminhão de exames que ela tinha feito ao longo de três anos e ela estava cada vez pior. E ela estava fazendo diversos tratamentos. Ela era uma jovem saudável que estava passando por uma situação pessoal difícil, de separação, litigiosa, com uma questão com o filho complexa, tinha emagrecido um pouco com razões para isso e ela ia fazendo cada vez mais e mais e mais e mais exames e cada vez consultando mais e mais e mais especialistas. Quando, na verdade, ela talvez precisasse de uma abordagem muito mais enxuta em termos do cuidado dela. Ou seja, ela precisava de alguém que talvez olhasse nos olhos dela, a examinasse, colocasse o estetoscópio ali no coração, o estetoscópio no pulmão, ouvisse, afirmasse para ela que provavelmente do ponto de vista clínico ela estava bem e que talvez ela pudesse se beneficiar de outras abordagens terapêuticas como, por exemplo, no caso dessa moça em particular, de uma abordagem psicológica, que claramente é que essa era para ele. Então, quando a gente fala assim, eu estou num pronto-socorro, eu chego e tem uma pessoa com uma infecção respiratória banal, que eu vou ali, o que está acontecendo? Estou com dor de garganta, um pouco de tosse, coriza. Tá. Eu vou lá, examino, olho a garganta, examino o pulmão, não tem febre, os sinais vitais estão bem. Essa pessoa pode ser orientada de uma maneira rápida, em cinco minutos. Olha, você vai tomar um analgésico comum aqui, você vai fazer repouso, vai tomar bastante líquido e, havendo piora, febre ou isso aqui, você vai voltar e vai ser reavaliada. Não é o que acontece e na medicina privada às vezes é mais frequente do que isso. É muito provável que essa pessoa ela vai passar por um médico que às vezes não vai examiná-lo, que vai pedir uma série de exames de sangue, urina, muitas vezes vai pedir uma tomografia de tórax dos seios da face, se ela tiver um pouquinho de diarreia ela tem o risco de fazer uma tomografia de abdômen também. Isso vai fazer com que a estadia dela no pronto-socorro seja muito mais prolongada do que a gente imagina. Poderão ser descobertas eventualmente patologias ou situações incidentalomas que não têm nada a ver com a queixa que a levou ao hospital e essa pessoa vai fazer toda uma série de exames que podem significar simplesmente desperdício numa situação de recursos escassos tanto na medicina privada quanto na medicina pública na medicina pública é um pouco mais escasso mas na medicina privada não tem recursos sobrando a gente sabe disso. Então quando você olha para essas questões de um olhar que resgata uma medicina talvez mais antiga mas que não é uma medicina mais antiga simplesmente de passar a mão na cabeça da pessoa e não fazer não é uma medicina resolutiva que tenta discernir o que que realmente é importante naquele momento o que pode fazer diferença naquele momento e encaminhar de uma maneira mais mais racional essa pessoa na perspectiva da resolução do problema dela então por exemplo se eu chego com a senhoria José Carlos não te interrompendo seu raciocínio mas fazendo aqui o outro lado da moeda te provocando para ficar muito claro tá no exemplo que você deu dessa pessoa que tinha um caminhão de exames que você identificou que ela precisaria talvez um apoio terapêutico da psicologia aí ela vai responde para você mas doutora eu não vim aqui procurar psicólogo e a gente sabe até que tem muita gente que tem resistência eu vim aqui procurar um diagnóstico que me cure essa situação do mesmo exemplo que você tá dando deste caso aí do hospital que vai encarecer o tratamento eu não tô discordando tá eu tô me pondo aqui no lugar de quem tá tá recebendo esse atendimento e que vem com essa com esses princípios que sustentam a intervenção ele vai chegar porque nós temos historicamente na saúde pública brasileira a medicina ela tá centrada no saber médico só e eu posso até fazer terapia mas que o médico me prescreve muitas vezes tem mais valor inclusive do que aquilo que eu tô ouvindo de um terapeuta e eu sou assistente social tá só pra fazer o contraponto aqui com essa vivência eu queria assim na prática na verdade é e até pensando nesse sistema de saúde nosso que atende no caso das pessoas idosas que é o nosso foco em alguns lugares é 100% SUS que dependem do atendimento e que também nem todos os municípios tem um sistema de saúde com resolutividade aí o idoso que tá carregando uma doença uma dor clônica 500 anos chega escuta isso ele vai sair falar assim o médico nem deu atenção porque eu falei tô certa é eu acho que o erro aí é que o médico não tenha dado atenção basicamente porque a ideia essencial é que o médico dê a atenção dele para o paciente quando a gente fala de presença quando a gente fala de tempo a gente fala de presença então a atenção tem que ser dada mas muitas vezes assim um outro princípio da slow medicine que a gente chama que tem a ver com autonomia que tem a ver com autocuidado que tem a ver com autorresponsabilidade em saúde é a decisão compartilhada então assim muitas vezes você não vai conseguir por exemplo resolver a situação naquele momento mas você tem que estar ali presente no sentido de procurar talvez dar um encaminhamento adequado para aquela pessoa sabe é o idoso particularmente dentro de um pronto socorro é um indivíduo que está numa situação de risco enorme hoje em dia é uma eu gosto às vezes de falar situações clínicas que isso permite que a gente consiga entender melhor o funcionamento e talvez isso possa dar uma noção do que que é essa abordagem sem pressa que tem a vez também com diagnóstico em excesso que a gente chama de sobrediagnóstico tratamento em excesso que a gente chama de sobretratamento desprescrição que é a ideia de retirada de medicamentos que não tem mais sentido ou que fizeram sentido ou que em nenhum momento fizeram sentido então esses conceitos todos eles permeiam essas ideias da slow medicine mas se eu te falar assim uma paciente jovem que chega ao pronto-socorro com febre alta com dor nas costas com alteração para urinar e e o médico faz um diagnóstico uma pélula no efeito aguda é um quadro de uma sepse e o tratamento tem que ser um tratamento rápido essa paciente tem que ser submetida a antivioterapia ela tem que ser submetida a uma hidratação rigorosa e muitas vezes vai ser até transferida para uma humanidade terapia intensiva se você tiver esse recurso disponível para que ela possa ter a vida dela preservada esses são os protocolos hospitalares e aí eu te falo de uma senhora que vem de uma casa de repouso com 92 anos e ela já tem um quadro demencial avançado ela já está acamada e ela chega ao hospital com a pressão um pouco baixa com uma febrícula e com uma alteração no exame de urina dela e essa senhora talvez ela receba exatamente o mesmo tratamento que a jovem recebeu ela vai receber o soro o antibiótico e vai para a unidade terapia intensiva na unidade terapia intensiva o que pode acontecer com essa paciente são verdadeiras tragédias são verdadeiras cascatas e atrogênicas porque como muitas vezes talvez ela já tenha algum grau de comprometimento cognitivo o risco que ela tem de ficar confusa dentro da unidade terapia intensiva acabar fazendo um quadro de delírio e por isso acabar sendo restrita restrição física que é uma coisa que hoje a gente deve eu acho que talvez vocês já tenham até discutido em alguns momentos anteriormente o que é a violência da restrição física de uma pessoa idosa com passagem de soma inteiral ou seja na verdade você vai estar submetendo uma idosa que talvez precisasse de hidratação talvez um antibiótico mas talvez muito mais uma conversa com a família para entender se não era o melhor que a paciente fosse para um quarto comum onde ela ia ter toda a atenção de enfermagem e médica e os antibióticos mas sem toda aquela parafernália que a gente tem em UTI que são elementos criadores de delírio sabe então assim essa diferença de abordagem de acordo com a situação existencial do paciente que chega a um pronto-socorro deveria ser contemplada pela medicina no cotidiano mas nem sempre é os protocolos eles desculpa não era isso isso que eu queria te perguntar você está mostrando algumas coisas que mostram que vão para um lado de que a medicina slow medicine está se propondo alguma coisa um pouco diferente do que é o habitual né você agora estava falando desse caso eu queria até que você acentuasse um pouco essa questão eu queria quais são essas diferenças no modo de atendimento a pessoa da slow medicine em relação em comparação com a medicina habitualmente praticada aqui nesse país né essa coisa aí por isso que o sem pressa a Marília estava perguntando o que é o sem pressa uma pessoa 15 minutos no SUS dá para ser sem pressa mas enfim quais são essas diferenças entre o atendimento que a slow medicine propõe e o atendimento habitualmente feito aqui neste país como um todo então infelizmente Sérgio a gente trabalha dentro de um nível um pouco utópico sabe eu não tenho a menor dúvida de que a slow medicine ela nunca vai ser a corrente principal da medicina assim sabe ela não vai ser o mainstream ela vai ser ali uma 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 maneira de pensar uma maneira de propor às pessoas um olhar diferente para as intervenções médicas sabe é a gente sempre fala que a o nosso horizonte teórico é a medicina baseada em evidências e a medicina baseada em evidências ela a gente a gente coloca como horizonte teórico mas ela não nós não somos medicina baseada em evidências nós somos mais sabe porque a gente incorpora dentro da ideia da medicina baseada em evidências outras questões como a medicina narrativa que é uma coisa muito interessante como os cuidados paliativos como uma iniciativa americana que chama choosing wisely as escolhas sensatas ou escolhendo com sabedoria que na verdade propõe todo um todo um olhar mais racional e científico para as coisas a gente não se afasta da ciência na verdade a gente se aproxima dela quando eu digo assim osteoporose qual a idade que uma pessoa sem fatores de risco maiores deve ser submetida a primeira densitometria óssea aos 65 anos a mulher e aos 70 anos o homem se você for ver você vai ver dezenas de mulheres que antes da menopausa já estão fazendo anualmente a sua densitometria óssea e anualmente às vezes sendo submetidas a tratamentos que posteriormente vão deixá-la em situações complicadas por quê? porque na verdade quando você realmente precisar de tratamento você vai ter já queimado etapas anteriores então essa questão do uso pouco racional da tecnologia que é um outro dos nossos princípios bastante importante é algo essencial o uso abusivo de estatinas por exemplo hoje em dia se sabe que em prevenção primária uma pessoa que nunca teve nenhum comprometimento cardiológico ou neurológico e que simplesmente tem o colesterol alto e que muitas vezes é submetida num regime de tomar uma medicação pro resto da vida que também é uma coisa que a gente deve olhar com muito cuidado muito pouca coisa pro resto da vida então assim quando você vai lá e você avalia olha eu tenho colesterol alto você é hipertenso? não você é diabético? não você fuma? não você vem de família de pessoas com problemas cardiovasculares? não você já teve algum? então assim será que você vai ter benefício em usar uma medicação pelos próprios seus 30 anos pra prevenir algo que talvez você nunca venha a ter? e a gente sabe que medicamento ele pode não te trazer efeitos terapêuticos mas a probabilidade de efeitos adversos é quase certa e se a gente estiver falando de velhice isso é exponencialmente mais importante então assim a cautela com o uso da medicação é um horizonte essencial aí pra gente qualificar essa medicina e aí eu vou te falar por exemplo da questão da saúde pública uma coisa que eu tenho visto aqui no sul a gente sabe que o século 21 é o século da saúde mental né a saúde mental hoje cada vez mais tá sendo uma coisa em que se perdeu aquele medo de ser um louco e as pessoas buscarem cuidados do ponto de vista mental porque a gente precisa disso a gente precisa estar equilibrado a gente precisa tá 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 e é tão difícil né eu às vezes eu tenho abrindo um parênteses eu tenho uma eu me pergunto a respeito daquela questão do curador ferido né hoje as pessoas dizem que o médico tem que estar muito bem que o médico tem que estar fazendo sabe às vezes a gente não tá tão bem mas mesmo assim o médico você precisa tentar fazer o bem apesar de você não tá no melhor momento da tua vida você tem que estar para aquela pessoa razoavelmente bem mas então essas questões todas assim que ampliam da medicina baseada em evidências eu acho que nos trazem outros às vezes a gente diz que a slow medicine é como se fosse um guarda-chuva é como se fosse uma caixa de ferramentas que assim que traz para a tua prática elementos que você busca em outras áreas tanto da medicina como em outras áreas do conhecimento como essencialmente em outras áreas quando a gente fala da atenção à saúde a gente até tem procurado evitar a utilização da expressão relação médico-paciente a gente tem usado a expressão relação clínica por quê? essa expressão foi um bioeticista espanhol o doutor Diego Grácia que trouxe porque ele diz que hoje em dia a relação médico-paciente é só um aspecto da relação que se dá entre pessoas onde existe muito mais do que dois sujeitos não é o médico e o paciente numa relação muitas vezes verticalizada você tem uma relação na verdade que é horizontalizada onde a família tem um papel onde outras pessoas como cuidadores informais tem papel onde outros profissionais tem um papel seja o dentista seja o nutricionista seja o farmacêutico seja o terapeuta ocupacional seja o psicólogo e aí Marília só pra ajudar a responder uma das maneiras que a gente tem de trabalhar a falta de tempo é se utilizar mais da equipe multiprofissional é fazer com que a equipe multiprofissional passe a ter esse papel essencial que ela tem o médico ele tem apenas um tipo de conhecimento hoje tem tanta coisa que o médico não consegue fazer a minha mãe é nanaginária e ela tem hoje um problema pulmonar bastante sério que felizmente está estável e o que está fazendo uma diferença brutal e fundamental no tratamento dela é uma abordagem fisioterápica e aquela menina que faz a fisioterapia com ela que está fazendo um trabalho extraordinário ela está fazendo uma slow fisioterapia sem mesmo que ela saiba que conceito é esse sabe porque ela simplesmente criou uma relação de confiança e de empatia com a minha mãe e a minha mãe percebe resultados evidentes do tratamento sendo oferecido para ela então esse olhar que amplifica e magnifica a atitude médica que hoje em dia é muito baseada em tecnologia são os exames que eu devo fazer são os remédios que eu devo tomar são as rotinas que eu devo seguir e a gente é um pouco crítico em relação até essa questão dos meses coloridos aí que tem que todo mês você tem que se preocupar com alguma doença que provavelmente você nunca vai ter mas você tem que ficar preocupado e hoje em dia tem até uma confluência de doenças no mesmo mês que até existe uma certa briga por saber qual a cor do mês sabe a gente sabe que por exemplo assim tem mês da hepatite B provavelmente logo vai ter mês da hepatite C sabe vai ter existem questões que são conflitos de interesse sabe uma coisa simples assim o novembro azul assim a gente teve uma logo no começo que a gente discutiu as questões a gente se questionou sobre o novembro azul porque não se tem certeza que a a solicitação rotineira por exemplo do PSA em determinadas faixas etárias vá trazer benefícios para aquelas pessoas para idosos acima de 75 anos o PSA um PSA solicitado de uma maneira não muito racional pedir um exame a mais aquele PSA pode significar um problema na vida de um idoso que jamais teria um problema relacionado à próxima então a medicina baseada em evidências nos diz que depois dos 75 anos vale a pena pedir PSA após uma discussão com uma informação adequada do paciente acerca do que pode vir a acontecer com ele caso o resultado seja positivo e esse exame só vale a pena ser pedido por exemplo se esse indivíduo tiver uma expectativa de vida maior do que 10 anos porque senão o risco que você tem de fazer um exame de PSA esse exame vem um pouquinho alterado aí esse paciente acaba sendo submetido a uma biópsia prostática essa biópsia prostática ela não é isenta de riscos ao contrário existem casos de septicemia até inclusive morte que pode ser decorrentes de uma banal biópsia prostática e a gente sabe assim que uma parte significativa desses pacientes vão ser feitos tratamentos de maneira agressiva esse cara vai ser submetido a radioterapia a prostatectomia com risco de disfunção erétil e de incontinência urinária que são dois problemas bastante sérios no envelhecimento então essa racionalidade por trás disso é importante que seja levado para as pessoas e aí eu vou falar uma outra coisa que a Marília me colocou anteriormente me provocou e que eu acho importante é que assim a Slow Medicine e essas outras iniciativas como a Choosing Wise uma nova iniciativa que nos Estados Unidos pós pandemia eles estão trabalhando que chama Building Trust que é construindo confiança que é reconstruir a confiança das pessoas nos serviços de saúde é uma coisa bastante interessante quando a gente propõe esse olhar menos invasivo menos mais baseado em racionalidade nos desejos que a pessoa nos apresenta a gente precisa também de ter o reverso o que eu quero dizer com ter o reverso a população também vai ter que pensar também um pouco dessa maneira essa é uma questão que não pode ficar só na cabeça dos médicos e dos profissionais de saúde a população a população tem que começar a pensar melhor nesse modelo que está sendo oferecido para ela que é um modelo de excesso de exames que é um modelo baseado em tecnologia que é um modelo baseado em intervenções baseado em grandes complexos e evado de conflitos de interesses José isso que você está falando é muito importante eu estou no hospital sou da Universidade de São Paulo eu estou no hospital universitário agora o que a gente vê muito do que você está falando tem a ver com a formação não é isso? de que formação nós falamos hoje em dia quando a gente fala em slow medicine nós estamos formando os médicos para alta tecnologia aquilo que você falou eles sabem fazer diagnóstico a partir de uma série de exames que muitas vezes eles pedem eu vejo isso no hospital eles pedem um monte de exames e muitas vezes nem veem todos os resultados deste mundo de exames que eles fazem será que a formação também é algo que precisa ser olhado de forma diferenciada para este caminho eu entendo que isso deveria ser da formação básica o resgate da clínica da clínica mais antiga que com o passar do tempo foi sendo transformada ou isso virou uma especialização como é que como é que a gente lida com isso na formação dos profissionais de saúde dos profissionais médicos hoje em dia é você sabe que assim a slow medicine é uma coisa muito prática a slow medicine ela praticamente não está dentro da academia sabe porque ela nem deveria estar a meu ver mas ela poderia permear o pensamento dentro da academia a gente tem uma coisa que a gente tem muito orgulho que existem várias ligas acadêmicas de slow medicine em funcionamento no Brasil em que os estudantes em contato com esses conteúdos que eles obtêm aí a gente tem uma presença o nosso site ele realmente é um site muito rico sabe é de uma riqueza essencial a gente já tem ele publicado desde 2016 e a gente além do site a gente tem assim uma 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 um trabalho junto às redes sociais né bastante bastante regular e consistente de divulgação e capilarização desses conteúdos assim com regularidade com disciplina então isso acaba chegando obviamente aos mais jovens e uma das formas uma das maneiras com as quais eles eles reagem é em é na formação dessas ligas acadêmicas de slow medicine onde eles levam a discussão esses conteúdos assim e isso é um movimento meio fluido assim às vezes aumenta um pouco outras vezes diminui um pouco mas a gente vem acompanhando isso já há cinco ou seis anos sabe é a a sociedade falando além do porque hoje assim a gente formação médica é uma formação não é do médico é uma formação do processo de saúde é uma formação absolutamente continuada sabe se a gente deixar de se informar por dois ou três anos ou cinco anos a gente não sabe mais o que está se passando em medicina então na verdade assim é a gente gostaria de ser de certa forma uma fonte de informação que fosse idônea sabe que fosse equilibrada sabe que fosse ética que fosse não evada por conflitos de interesses sabe eu tenho orgulho de dizer assim que o nosso site é um site limpo se você entrar no nosso site você não vai encontrar nenhuma propaganda de nenhum medicamento de nenhuma seguradora de saúde de ninguém tentando te vender exames nada disso o nosso site é limpo você vai encontrar textos que podem te trazer dúvidas perguntas questões e eventualmente até algumas respostas sabe mas eu acho assim que a possibilidade dessa dessa desses conceitos chegarem aos estudantes podem realmente agir a constituir uma quebra do paradigma que eles estão habituados no cotidiano e talvez aí fazer com que eles busquem entender que existem formas alternativas de se praticar a medicina praticar a atenção à saúde e que se aproximam mais desses conceitos de humanismo de cuidado de racionalidade médica do que essa sucessão de eu sou um pouquinho avesso a protocolos eu sei que eles são necessários assim mas eu sou um pouco cuidadoso assim com isso porque particularmente em geriatria o protocolo às vezes ele ele pode ser ele pode ser muito pernicioso eu me lembro que uma ocasião não, não acaba acaba que você se lembra uma ocasião num paciente aí em São Paulo no Hospital do Coração que eu fui ver o paciente tinha sido recém-admitido ele estava dentro de sete protocolos ele tinha sido recém-admitido ele estava dentro de sete protocolos protocolo de prevenção de quedas protocolo de AVC protocolo de e aí assim quando eu cheguei no quarto o paciente já estava deitado na cama porque não poderia levantar de fraldas e era um paciente até então continente sabe com orientação de que não poderia levantar para ir ao banheiro sozinho um indivíduo que até então estava levando a vida dele com suas limitações mas relativa segurança e relativa independência então assim você colocar os sete protocolos de atendimento a esse sujeito eu fiquei pensando no fim das coisas atrás dos sete protocolos quem era esse cara realmente que estava lá o que ele estava fazendo lá o que ele queria lá dentro do hospital sabe e esses protocolos eles fazem parte da Joint Commission International que propõe lá que tem que ser assim 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 assado porque senão você não vai adquirir o galhardão X que vai te permitir negociar melhor com os convênios melhorar é muito complexo isso é muito complexo incrível carlos infelizmente o nosso tempo já está se esgotando não é porque nós não podemos ficar muito tempo e você está trazendo conceitos muito importantes fundamentais mas nós vamos ter de terminar tá certo é uma pena quem sabe a gente depois fatia alguma dessas coisas que você falou e especificamente a gente fale disso eu queria antes de terminar e vou te dar uma depois do que eu falar antes de eu terminar oficialmente eu vou te dar uma palavra para você fazer um um arrasoado final coisas que você acha importante no resumo para deixar essa mensagem aqui nessa gravação mas antes de te passar a palavra eu queria lembrar o seguinte no dia 25 de abril foi lançada aqui na na Libraria da Vila do Pátio Higienópolis foi lançado o livro um livro Slow Medicine Sem Pressa para Cuidar Bem os autores são uma oncologista Ana Coradazi e um médico clínico André Slabão e este livro já está à disposição de quem quiser eu acho que você citou o site o site da Slow Medicine Brasil é muito bom eu dei uma eu entrei lá para olhar tem coisas muito importantes no site que vocês mantêm você diz que renova sempre e está realmente bem renovado então a gente tem para quem quiser se aprofundar nisto tudo que o José Carlos está nos trazendo nós temos essas duas fontes está certo o site da Slow Medicine Brasil e o livro agora recém lançado Slow Medicine Sem Pressa para Cuidar Bem então José Carlos é um é uma questão muito extensa complexa e eu quando você falando eu estava lembrando do meu pai médico do interior em 1949 e que na verdade ele tinha muitos desses princípios já na sua prática e que a gente foi perdendo ao longo dessas décadas aqui na medicina no Brasil então antes de eu terminar José Carlos eu vou te dar a palavra para você fazer um amarramento vamos chamar de amarramento final e deixar aqui algumas coisas que mensagens que você quer enfatizar para quem nos ouve Bom José em primeiro lugar eu queria agradecer de você lembrar o lançamento do livro esse livro para nós tem uma importância fundamental a Ana Coradasi e o André Slabão eles são colaboradores do site desde o início e são pessoas que não só são muito sábios enquanto médicos mas são excelentes escritores e eles escreveram uma obra que explora profundamente baseado em casos clínicos os princípios da slow medicine e de maneira acessível ao público em geral mas com consistência suficiente para seduzir os técnicos então eu agradeço muito o livro para nós ele ele completa uma lacuna que faltava para a gente que era uma obra para você apresentar você quer saber o que é slow medicine e slow medicine está aqui então muito obrigado por ter lembrado o livro isso é fundamental e eu queria também falar que a slow medicine falando até nessa fragmentação poderia ser interessante mesmo ela é uma criação coletiva eu tenho um papel lá que um dia eu poderia contar da história da slow medicine que é muito bonito de como que me veio a ideia de trazer esse conceito para o Brasil inicialmente mas a slow medicine hoje é uma criação coletiva é um grupo de pessoas que que discutem que que pensam que refletem que criam questões que se amparam em outras ideias para trazer o que que a gente realmente define de importante é que o paciente volte a ser o centro do cuidado eu acho se eu pudesse fazer uma 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 correlação é trazer o paciente de volta para o centro do cuidado e ali que a relação clínica vai se estabelecer como o fulcro da prática médica como diz o doutor Dario Birolini que é um dos nossos mentores ele nos ajudou muito desde o começo mas é como você falou eu acho que isso é só um preâmbulo tem tanta coisa para discutir tantas outras coisas que se a gente tiver essa oportunidade de em algum outro momento poder conversar novamente sobre aspectos específicos talvez isso possa ser interessante aí a gente dispõe de um grupo de pessoas maravilhosas possivelmente muito mais talentosas do que eu para se expressar e falar a respeito dessa questão tão importante assim que se não vai ser o mainstream não vai ser a corrente principal da medicina a gente quer incomodar um pouquinho pelo menos certo José Carlos muito obrigado olha eu queria me reportar ao começo da sua fala aqui da nossa gravação de uma coisa que me ficou muito muito presente nesse tempo todo você falando e eu lembrando do meu pai é um dos princípios da slow medicine tempo 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 para ouvir tempo para pensar tempo para refletir tempo para conversar tempo para tempo para explicar e eu e eu vejo isso muito no como o meu pai atendia ele era clínico ele era médico ele fazia cirurgia anestesia parto ortopedia ele era o único médico que da cidade ele fazia tudo então a questão do tempo o slow medicine como que nós vamos introduzir isto você falou muito bem a questão da equipe o médico sozinho não vai mesmo fazer verão não vai resolver os problemas de saúde que as pessoas trazem e realmente em 15 minutos como a Marília falou não vai conseguir mas uma equipe que olhe essa pessoa que dê tempo a ela para ela nos contar que a gente tenha tempo que cada profissional tenha o seu tempo para poder examinar tirar história e fazer uma conduta isto vai melhorar muito a relação médico-paciente que você já disse que não é mais eu queria te agradecer em nome do canal e eu vou Ieda você quer falar alguma coisa antes de eu terminar não só quero agradecer estou feliz com a nossa fala espero que assim a gente possa trazer outros tópicos relativos a isso acho super importante trazer esse olhar agora que a gente sempre fala do cuidado centrado na pessoa essa questão do cuidado compartilhado e construindo conjuntamente etc acho que existe todo um movimento para isso acho que quanto mais a gente puder trazer isso até para que as pessoas possam reivindicar isso para o seu próprio cuidado vai ser muito positivo então eu te agradeço muito aprendi muito hoje vou ver o livro com certeza a gente vai colocar no site né Sérgio a indicação do livro o site o site de vocês para as pessoas poderem acessar acho que isso a gente pode ajudar na divulgação até para que esse movimento se amplie cada vez mais muitíssimo obrigado José foi um prazer enorme conversar com você hoje eu que agradeço eu só peço desculpas de talvez não ter conseguido às vezes expressar com toda clareza aquilo que eu gostaria de dizer mas assim eu sou um apaixonado pela ideia da slow medicine assim e assim se é para deixar algum legado como médico eu gostaria de deixar essas pequenas pérolas assim que eu fui recolhendo ao longo da vida e aprendendo com as pessoas José Carlos você é fantástico não é à toa que desde 1988 a gente é amigo eu te admiro muito eu queria dizer a todos que estão que estão nos vendo e ouvindo divulguem esta esta gravação ao máximo porque essas ideias tem de passar para todos os profissionais de saúde principalmente aos médicos com tanta pressa e que a gente consiga de fato ter um atendimento à saúde que seja mais humanizado e menos tecnológico e frio muito obrigado acionem lá o sininho para receberem as notificações de que novos programas foram gravados e divulguem ao máximo e se inscrevam no canal se ainda não o fizeram tudo de bom para vocês José Carlos a nossa gratidão pelas palavras tudo de bom José Carlos aí no Rio Grande do Sul e que vocês tenham aí uma chance de uma reconstrução daí do Estado tudo de bom para vocês e até a próxima tchau tchau tchau